E aí Completamente à sorte e o gajo tava lá Já tá o launch no número 12, faltam dois, baby Vamos ganhar este jogo agora, caralho! Vamos ganhar este jogo agora, caralho! A melhor arma do jogo, caralho! A melhor arma do jogo, caralho! Já está, caralho! Chupa-me o piso! A área está segura. Estamos em controle. OUI! A best plane no canto! Não tem vergonha! Isto é só uma tripla! Não tem vergonha!